Alô galera, nós somos da banda Sia Musical Estamos aqui hoje pra trazer um recadinho muito especial pra vocês Muitas novidades estão chegando aí Muitas coisas boas, coisas novas Eu sei que curte a nossa música Esse ano a gente tá com novidades mesmo, né Rafa? Explica aí pro pessoal, pros internautas, pro pessoal do Facebook, do Youtube Como é que funciona aí pra seguir a gente aí É isso aí galera, entre em nosso canal no Youtube Eu sigo as nossas redes sociais Inscreva-se em nosso canal também Ative as notificações que tá chegando novidades Tem música nova pra toda a galera chegando aí Também tem um convite especial pra toda a galera que nos acompanha nas nossas redes Quarta-feira, agora, nessa semana A gente vai tá fazendo uma live especial a partir das 20 horas Então entre, venha bater um papo com a gente Trocar uma ideia A gente vai tá apresentando novidades pra vocês Show de bola, é ao vivo E vocês que pensam que o trombonista não fala E o Gaiteiro também não fala Eles falam também, né trombonista? Fala pra galera aí, como é que funciona então pra curtir a gente aí no Youtube É, Youtube, pra curtir no Tube Ah, no Tube Tube, né Tu que entende bem de Tube Tube Sim, Tube Né, Gaiteiro? Fala um convite aí pra galera Dá um alô aí É? Vamos lá, vamos lá Então pra você que quer ver essa turma animada aí, né Quarta-feira, o Gaiteiro tá se preparando pra falar bastante, né? Ele já tá preparando o texto completinho pra falar com vocês quarta-feira Ele já decorou a primeira parte, tá certo? Após muitos pedidos ele vai falar ao vivo, gente É, isso aí galera Então beleza? Compartilhe aí, né Inscreva-se no canal do Youtube E até lá, valeu? AIM PROSSE 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 A CIDADE NO BRASIL